www.meucarro.com.br www.meucarronovo.com.br Mais uma da BV Financeira, de volta com vocês, aqui no Vale do Aço, olha só, na Greenville Peugeot, eu e o Thiago, Thiago, boa tarde, como é que vai, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, bons negócios esperam pela gente hoje? Com certeza. E se tem novidade aí pra mim na linha de zero quilômetro hoje, é isso mesmo? Tirando o calor tem muita novidade. Então tá certo, vamos lá. Agora que vai esquentar então, tirando o calor, vai esquentar mesmo, olha, promoções, linha zero quilômetro, toda linha zero quilômetro em promoção com IPI reduzido até o final do mês, não é isso? Exatamente. Você que tá em casa, corre aqui pra comprar, antes que você perca essa chance maravilhosa de comprar um carro com IPI reduzido. Começar o primeiro afeto que nós temos, é a Escapade 207. 207 Escapade, é a... Carreta, né? Carreta. Carreta. Carro de família. Carro de família com uso misto, né? Conotação de uso misto. É um carro pra uso fora de estrada, estrada de chão, ele tem suspensão elevada, ele tem pneu, esse pneu dela é próprio pra estrada de chão, a suspensão é mais resistente. Muito bem. E além de ar-condicionado digital, por fora é um carro que dá pra você usar no mato, como se diz, e no urbano, na cidade, porque tem todo o conforto de um carro de luxo. Muito bem. Essa Escapade é o que? 1.4, é isso? 1.6. 1.6. É 113 cavalos. É flex? Flex, claro. Qual é a promoção pra ela hoje? 48.900. Vamos lá, a outra oferta que nós temos é o 207 Passion, não é isso? Isso, líder. É a mesma motorização da Escapade? Não, e essa versão que nós estamos mostrando é o motor 1.4 Flex, também flex, Kennedy, de 82 cavalos, tem ótimo desempenho, carro excelente e é mais econômico, é um carro pra quem quer equalizar isso, entre um pouquinho de robustez de motor e um carro com um gasto menor. Esse é qual a motorização mesmo? 1.4 Flex. 1.4 Flex. Então é um motor menor do que Escapade, né? Pouco menor. Muito bem. Mas é um motor flex, é um carro sedã. É o líder de venda hoje da marca, né? Ah, é? Os carros que nós temos hoje, o sedã é o que mais vende, Kennedy. Muito bem. A promoção pra esse carro hoje, o que que é, hein? 38.900 reais. 38.900 reais. 38.900, tá aí pra você, então, portanto. Temos todas as cores de pronta entrega. O passion. O próximo que nós temos agora é o Ultra Z17? É a Vedete, né? É o carro esporte da marca. É o mais bonito, é o mais desejado, né? É um show. Eleito na Europa por várias vezes o carro do ano. Com teto solar, né? É o carro, né? Muito bem. Tá aí lindo. E o motorização? 1.6. Flex? Flex, sim. Todos são. É, lembrarem também que os carros da Peugeot, gente, tem fabricação nacional. Você não precisa ficar preocupado, não? Sim, todos são nacionais. Muita gente quer aquela coisa assim. Essa versão que nós estamos mostrando, Kennedy. O carro completo com rodário 16, teto solar, computador de bordo, grade cromada, farol de milha, para-choque na cor do carro. Lembrando, cheio de detalhes, o carro fecha todos os vidros, fecha teto na chave, completíssimo. E qual é a promoção? 56.900. É, tem financiamento. Tem o seu carro na troca. E esse tem taxa zero. Esse tem taxa zero? Zero por cento de jogo. Tá vendo? Eu gostei. Você gostou? Claro que você gostou. Se você não gostou, meu amigo, pelo amor de Deus, vai esperar o quê? Vem aqui que você vai se apaixonar com um dos carros da Peugeot. E tá fácil, você pode ligar pra cá também pra falar com o Tiago. No zero, o operador é 3-1, Tiago? 3-829-1500. Muito bem. Tem celular que fala com você ainda hoje? Aí é mais barato, tá, gente? 3-1-8-7-9-9-0-1-16. Tiago, meu, muito obrigado a você, meu querido. A todos vocês também. Ótima tarde e bons negócios, tá bom? Nós dois. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Eu tenho uma super novidade pra você. Você que quer colocar banco em couro no seu carro, você que é particular, você que é frotista, do jeito que você preferir, pelo menor preço que há em todo o leste de Minas Gerais, porque fabrica o que vende. É verdade. Isso mesmo. Alto Couro, essa empresa que você tá vendo aqui no Vale do Aço, distribui pra todo o leste de Minas Gerais. Ele, além de fabricar, instala pra você bancos em couro pelo menor preço da região. Pega o telefone, ligue agora e constate você mesmo. Isso mesmo, Alto Couro, 0 operadora 3138221819. Alto Couro é uma empresa do grupo Ito Acessórios. Ligue agora. De volta com vocês no Vale do Aço, aqui na Fiat Dinalto. Eu e o... pode entrar. Juliano. Juliano, como é que vai, Juliano? Tudo bom, Juliano? Juliano, tá prontinho hoje pras ofertas? Chega um pouquinho pra cá. Tá prontinho pras ofertas hoje, meu? Com certeza, tem muita coisa boa aí hoje. Hoje são usados, não é isso? Revisados e garantidos aqui pela Fiat Dinalto. Pela Dinalto, exatamente. Vamos começar então? Vamos lá. Então arrebenta, meu amigo. Ajuda aí, ajuda bastante. Primeira oferta que eu tenho. Primeira oferta é um Palio Prata 2006-2007, com vidros e travas elétricas. Muito bem. Celebration 4, é Total Flex, por apenas R$ 21 mil. R$ 21 mil. Tem churumela ali, isso é o último preço? Tem, a gente combina. Ainda tem uma churumela, ainda tem uma churumela. Então tá bom, vamos lá. Segunda oferta, o que você tem pra mim, Juliano? Primeira oferta é um Corsa Sedan 2002-2003, prata, com trio elétrico, vidro, trave e alarme, mas é um carro show de bola, um carro muito novo. Vai com a Ivete ou sem a Ivete? Com ou sem? Porque tem um trio elétrico lá, vai lá e vai ver esse angelo também. Não, mas depende, pode escolher, né? Dá certo. Esse dá pra quanto? Esse tá por apenas R$ 18 mil. R$ 18 mil. R$ 18 mil. Muito bem. A terceira oferta que eu tenho, Juliano? A terceira é um Golf 2003, preto. Bonitão ele. Completo, lindo. Por apenas R$ 25 mil. R$ 25 mil, qual o ano dele? 2003. 2003, gente, por R$ 25 mil, você tá querendo o quê? Que eu levo o carro até na sua porta e falo assim, fica com ele de graça? Também não dá, né? R$ 25 mil tá de graça já. Ligue pra cá agora, pega o telefone, liga pra cá, fala com o Juliano, vai sair negócio. Tem uma conta proposta aí, tem um carro mais usado na troca também, aceita? Aceitamos. Muito bem. R$ 2003 esse Golf por R$ 25 mil. Isso. Vamos lá, quarta oferta que eu tenho. Quarta oferta é um Palio LX 1.4 2005-2006 completo. Completinho, uma oferta especial por apenas R$ 25 mil. R$ 25 mil, R$ 25 mil, tá aí pra você esse Palio. Ali tem o quê? Outro Palio, é isso? Outro Palio LX 2001, completinho, por apenas R$ 18 mil. R$ 18 mil, olha, preço bom, hein? R$ 18 mil, gostei. Vamos lá, próxima oferta que eu tenho. A próxima oferta é um Palio Fire. Outro Palio, meu? Outro Palio. R$ 2003, 2004, duas portas, uma super oferta, um preço que quem quer um carrinho mais em conta, apenas R$ 15 mil. R$ 15 mil, olha só, aí eu gostei. Não tem mais baixinho também, aí é o último preço. Não, a gente tem aquela choromela aí. Ainda tem aquela choromela aí. Ainda tem uma choromela aí. Vamos lá, mais uma oferta. É, estrada Adventure 2006-2007, completa, por apenas R$ 28 mil. R$ 28 mil, essa estrada, R$ 28 mil. Quem está procurando uma picape para pequenas cargas, essa picape é excelente, né? Com certeza. Na categoria, é uma das melhores picapes que existe, né? É a top de linha. É a top de linha, muito bem. Vamos lá, tem mais uma oferta ainda? Outra oferta é uma Palio Adventure 2001, completinha também, um carro muito lindo, viu? Por apenas R$ 19 mil. Estamos aqui esperando. Para falar com esse rapaz aqui, que é o Júlio, não é isso? Juliano. Juliano. Ligue para 0, o operador é 31... 31-8751-1219... Esse é o seu celular, né? Agora vamos para o telefone da loja. O telefone da loja é 2109-2250. Agora você pode fazer o seguinte, quando ligar para cá, fala assim, olha, eu vi essa oferta no programa TV Car, porque as ofertas são originadas para o programa TV Car. Então, vale a choromela, vale as propostas que nós fizemos, se você identificar que viu no programa TV Car, não é isso, Juliano? Ok, isso mesmo. Muito obrigado a você, meu querido. Obrigado a você. Uma ótima tarde e bons negócios, tá bom? Obrigado. TV Car, negócio para a gente é coisa assim.